Filhas de Pelé revelam o estado de saúde do Pelé, tá? Estamos falando da Kelly Nascimento e Flávia Nascimento, filhas do Rei Pelé, como ele é chamado. Voltaram a tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde do Rei Pelé, que segue internado no hospital e já eleita Albert Einstein em São Paulo. Em entrevista recente ao Programador Fantástico, divulgada neste último domingo, Kelly e Flávia afirmaram que a infecção respiratória que o pai está num hospital tratando é em decorrência a uma nova contaminação da Covid-19, adquirida semanas atrás. E desmitiram as informações de que Pelé não estava respondendo mais a quimioterapia, tá? É mentira, tá tudo bem, ele tá respondendo e ele tá se encaminhando ajudando para ficar bem. Isso foram as palavras das mesmas, tá pessoal? Então é isso, deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e compartilha esse vídeo.